Ela acontece. Visto de emoção pela retomada, reconstrução do Salgado Filho e muita tristeza com a perda desses jovens, né? Esses nove jovens que vinham lá de São Paulo com medalhas nessa vã, esse acidente lá no Paraná, na 376, né? Que agora vai ser investigado, né? Tudo vai ser investigado. A vã que trazia esses jovens acabou sendo colhida por um caminhão sem freios, né? Tudo vai ser investigado agora por parte das polícias, né? Pra saber se foi acidente mesmo. Em rodovia quase sempre não é acidente, né? Quase sempre ou é pane mecânica ou alguém se passou. Certo que a vã foi colhida por trás, né? E arremessada contra o barranco e perdemos aí a delegação do remo. Pelotas e o Rio Grande do Sul estão em comoção. O governador decretou luta oficial, a prefeita Paula Mascarenhas também lá em Pelotas. E a gente se soma em solidariedade a famílias, a amigos, a toda a comunidade envolvida, né? É uma dor muito forte isso tudo. A gente vai lá pra Pelotas agora. A prefeita Paula Mascarenhas tá conosco. Prefeita, boa tarde só pela liturgia. Receba o nosso abraço aqui de solidariedade e lhe passando o abraço pra todas as famílias envolvidas aí de Pelotas. Muito obrigada. Muito obrigada, Osiris. Estamos aqui vivendo um dia terrível, né? De lacerados por essa tragédia, né? Não tem outro nome, uma tragédia. É verdade. É um momento muito difícil, né, prefeita? De que forma que a prefeitura tá procurando auxiliar as famílias e mais ou menos reduzir um pouco a burocracia no translado dos corpos pros atos fúnebres aí em Pelotas? Olha, Osiris, nós éramos muito próximos, né? O Remar para o Futuro é uma grande família, né? Um projeto que envolve a prefeitura, a universidade. Tem o DNA daí, né? Mas é um grupo, as famílias muito próximas, muito unidas. Então, eu assim que soube, no início da manhã, vim pra cá, né? Passei toda manhã com as famílias, tô aqui com eles acompanhando, trazendo o nosso abraço, a nossa solidariedade, né? E, claro, colocando profissionais à disposição, né? Pra acompanhar as famílias, no apoio psicológico e emocional. E também, ao mesmo tempo, tratando de ajudar nas questões logísticas, né? Eu conversei cedinho... Que é sempre muito difícil, né, prefeita, nessa hora, né? Muito, muito difícil. Porque, claro, as pessoas não têm cabeça pra pensar nisso, né? Mas a gente tá tendo um apoio muito grande, o Estado, a União, né? O governador liberou já uma aeronave, a Polícia Rodoviária Federal tá nos ajudando, levando até Porto Alegre, a mãe do sobrevivente, do João. Agora, a aeronave do Estado vai levá-la até Joinvilho, pra buscar o João. Deve chegar ainda, essa noite, a Pelotas. E, ao mesmo tempo, a FAB, né? Vai disponibilizar um avião pra trazer os corpos que estão em Curitiba, nesse momento, no IML. Então, isso tudo já tá sendo tratado, né? Claro que as famílias estão aqui muito angustiadas, né? Querendo muito receber os seus filhos, enfim. É muito duro, mas a gente tá acompanhando e vai seguir acompanhando as famílias nesse episódio tão triste. Sim. O Remar para o Futuro nasceu como, hein, Perfeita? Pois, nasceu dessa grande parceria, eu ainda era vice-prefeita, me lembro de uma reunião lá no meu gabinete de vice-prefeita, com o professor Fabrício Del Bosco, da Universidade Federal de Pelotas, que é um pesquisador. O Wagner Tissot, que é o treinador, né? E que tinha um curso, uma escola de remo, e o Centro Português também tava junto. Nós fizemos uma grande parceria na prefeitura, botando recursos pra que eles pudessem divulgar o projeto nas escolas públicas municipais e aqueles alunos com disposição, e também que passavam por testes, porque tem toda uma questão de aptidão física, que é a pesquisa do professor Fabrício, né, eles eram então selecionados pra participar. Isso começou há nove anos, foi lá em 2015, e aí então começavam a fazer aulas, assim, com muita disciplina, né, um trabalho muito, muito bem feito aqui nas águas do Arroi Pelotas, e eles foram se destacando, começaram a se destacar, participar de competições e ganhar competições, né, no país, na América Latina. Já tem vários na seleção brasileira, alguns atletas foram convidados pra se mudarem pro Rio de Janeiro, pra treinarem lá no Flamengo, outros estão aí no Grêmio Náutico União. Enfim, um projeto maravilhoso, porque ele é um projeto de inclusão pelo esporte. O esporte abriu oportunidades, transformou famílias, famílias vulneráveis, de periferia, né, Famílias pobres, né, que nunca imaginaram e que tiveram seus filhos, assim, com a vida transformada. Então é um projeto muito bonito, nos toca demais, e por isso a gente sempre participou muito, né, teve sempre muito próximo, e nunca imaginávamos, né, que nos vivia essa tragédia. Sem dúvida. Agora, essa equipe foi a que foi disputar as medalhas, trouxe as medalhas, acabou perdendo a vida. Há outros que integram também o Ramar para o Futuro que ficaram, né? Sim, 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 tem vários atletas, vários, a gente, todos os anos há uma seleção, né. Porque eles vão servir de exemplo para aqueles que estão trabalhando, né. Sem dúvida, sem dúvida, uns inspiram os outros, eles são modelos, são exemplos, né, os jornais aqui noticiam sempre as vitórias, então isso vai estimulando, né, empolgando outros jovens, mas, né, vir para esse caminho, né, da saúde, do bem-estar, né, da inclusão por algo positivo, assim, é muito bonito. E eles vão ficar, esse legado ficou do Ogner, né, uma figura extraordinária, fora de série. E que deixam o legado e a gente vai lutar para não deixar morrer, ao contrário, né, para fortalecer e eles ficarem como exemplos aí para toda uma juventude. Esses meninos e meninas todos eram de Pelotas mesmo, perfeito? Sim, de Pelotas todos estavam em escolas públicas municipais, eles começaram em escolas de ensino fundamental, depois já estavam no ensino médio, no Colégio Municipal Pelotense, e alguns já tinham saído, inclusive, né, a Ellen, por exemplo, que já estava lá no Flamengo treinando, né, despontando aí, com uma promessa muito forte, né. A tendência é que se tenha uma cerimônia coletiva, prefeito? Provavelmente, os pais é que vão decidir, mas provavelmente seja isso, é possível que seja, né, gente, porque aqui o local é pequeno, onde eles gostariam, que é o centro de treinamento, não é o lugar mais adequado, então, a gente estava vendo se ia ser do clube, que é aqui perto, ou lá no Colégio Municipal Pelotense, justamente, onde todos estudaram, provavelmente seja lá, mas a gente vai confirmar ao longo do dia. Tá certo. Prefeito Paulo Mascarenhas, mais uma vez receba o nosso abraço aqui, solidariedade, e conte sempre com os nossos microfones, nesse momento tão difícil. Muito obrigada. Um forte abraço aí, força, estenda, leve força para essas famílias, os pais, mães, amigos, todos esses meninos. Que ano interminável, né. Pois é, é o mais longo dos anos, né, para todos nós. Um abraço, perfeita. Obrigada, obrigada. Um abraço. 2h38, prefeita Paula Mascarenhas, né, imagina a comunidade de Pelotas, a Nicole tem 15 anos, gente, a Ellen, como disse a prefeita, que já estava treinando no Flamengo, tem 20, o João Pedro, 17, o Henrique, 15, Samuel Benítez, 15 anos, né, a Angel, 16, o Vitor Fernando, 17, né, o coordenador, Ogner, 43 anos, e Ricardo Leal, que era o motorista, 52 anos, né. E nós temos um menino, um João, que também, esse sobreviveu, né, vai ser agora, tão logo saia do hospital lá onde está, sobreviveu, vai poder se deslocar para Pelotas. Mas, segundo consta, esse menino tinha mandado um áudio para a mãe, dizendo que estava indo para levar a medalha para ela. Ele vai levar a medalha, né, e vai levar as outras todas também, para os familiares, né. 2h40, estrada, gente, rodovia, né, na grande maioria das vezes não é acidente, né, na grande maioria das vezes. Não estou dizendo que agora é isso que tem acontecido, mas na grande maioria das vezes alguém assume o risco, né. Seja por imperícia, por não revisar um veículo, seja por velocidade, seja por assumir o risco num momento de neblina, de chuva forte, coisas assim, não sei se era isso que acontecia, né, mas agora vamos ver a investigação. Sabe-se que o trecho ali é afeito, esse tipo de acidente, porque é um declive, né, e tem um barranco também em seguida, né. E transitam caminhões pesados, carretas de nove eixos, né. E aí acabou acontecendo essa tragédia, vitimando esses nove integrantes da equipe de remo lá de Pelotas. 2h40, você está ligado?